Salve, salve pessoal! Hoje eu estou aqui com ele, o Arthur do Monarca Exotic Pet Shop. É isso mesmo? Isso mesmo. Então agora nós vamos conhecer a criação de alguns insetos. Vamos começar pelas baratas e vamos começar pela barata pálida. Opa, vamos lá. Essa daí parece comigo, hein? Pálida. Eu elaborei uma ração para oferecer para as baratas, para ter uma dieta mais equilibrada e complementar com frutas e com os legumes, né? Então essa aqui é a nossa raçõzinha. Aí a gente já tem as porções que ficam certas para cada caixa. Olha só! E elas já vão para cima, né? Já vão. Então essa raça é muito legal porque ela é bem atrativa para as baratas, né? Então você vê que na hora elas já vão subindo. E a gente vai complementar com os alimentos aqui que a gente tem algumas bases, né? Que é laranja, banana, fruta. E de legumes hoje vai pepino e abobrinha. Então não é porque é barata que vai comer lixo, né, cara? Não, não. Até porque daqui ela vai para a casa das pessoas, né? Atratar as aranhas, os lagartos, o peixe, enfim, infinidade de animais. Aves também, saguís, né? Aves, saguís. Meu, olha que coisa louca aqui. As pálidas detonando a ração. Legal, né? Elas gostam muito. E depois que elas ficam associadas da raçõzinha, elas vão partindo ali para as frutas. Para a sobremesa, né? É, sim, complementa. Até porque a ração é seca e os legumes, fruta, onde ela tira a umidade. E a gente também complementa com hidrogel. Vou pegar para vocês darem uma olhadinha. Beleza. Ó, o hidrogel... Não é álcool em gel, né? Não, não. Longe. Senão a barata ia ficar bêbada. Olha só que legal. Ó, isso aqui é uns cristais de água, né? É um polímero. A gente hidrata com água filtrada. E aqui é onde ela tira a água. Eles não se afogam. Então ele vem aqui, se hidrata, come o gel. Não é tóxico. Eles podem comer tranquilo. E já bebe água aqui mesmo. A gente complementa com isso aqui na questão. Sensacional. E olha aqui. Já virou um prato de barata, né? Mas também é rapidinho. É a primeira a acabar. Rapaz, se uma pogona ver isso aqui... Fala sério, hein? Ah, é o prato. É o prato. É o prato do prato. Então é isso aí, galera. Hoje você conheceu mais um pouquinho sobre criação de insetos aqui no Monarca Exotic Pet Shop. Vocês viram que tem muita qualidade. E assista os outros vídeos sobre os outros insetos que a gente fez aqui também, tá bom? Valeu, Arthur. Obrigado por estar me recebendo aqui. Valeu. Siga o Monarca Exotic Pet Shop nas redes sociais também. E se você quiser aí insetos, seja pra terrário bioativo, seja pra pet ou pra alimentação, já sabe, fala com esse cara aqui que estou aqui com a prova de que ele trampa direitinho. Estou muito feliz com o que eu conheci aqui hoje. Então siga aí nas redes sociais e assista mais uma vez os outros vídeos sobre os outros insetos que a gente gravou aqui porque não tem só esse não, tá bom? É isso aí, cara. Valeu, mano. Valeu de uma vez. É nóis. Tchau, tchau, minha galera animal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, minha galera animal.